Sonhei com o céu Mas nem por flores e frutas nocturais Apenas sol, nem o manto vem Como uma fantasia natural Acordei um pouco mais vivo E o mundo não parecia igual E nascer uma semente ao sol Deixa brosar o pé de tudo Deixa nascer a flor que for Deixa pra ver que tudo pode ser Bem melhor do que você imaginou Eu não sei Mas sinto que o cinza tem final Pode ser que na semente Anja o rão do universo E no ojo 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 Deixa pra ver que tudo pode ser Bem melhor do que você imaginou Eu não sei Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh